Glória a Deus! Senhoras e senhores! Oraclamos ao povo com as providências para fazer as apresentações. Eu vou cumprir a todos com a paz do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus que realmente, cada um humano, cada um que se esforçou, que esse é o fim, que não mediu esforços para estar aqui aprendendo mais um pouquinho. Quero agradecer também o Raulson Molino, o pastor da Timão, que estiveram à frente deste curso e pedir a vocês não deixem de fazer isso. Isso é muito bom. E como o Senhor você me disse que não deixem de querer continuar a crescer. Continue mesmo porque se formaram hoje. Mas não isso. Eu quero passar rapidamente aqui sobre a história de um homem que me chamou muita atenção, que foi abrir um livro por 166 do Presidente dos Estados Unidos. Ele se tornou um político do impulso mais importante da sua história moderna. Ele foi o Presidente que ele conseguiu estar no seu país e, desde cedo, ele conheceu as dificuldades. Ele conheceu a pobreza. Mas a minha alma era aquele homem digno de se elogiar. Que era a sua enorme capacidade de viajar. A sua enorme capacidade de viajar. Ele viajava. Ele viajava por um entorno. E ele transportava-se para lugares antigos e de difícil acesso. Mas como ele viajava se ele não achava dinheiro? Como ele viajava se ele viveu uma situação difícil? Ele viajava pelo mundo dos livros. Ele viajava pelo mundo dos livros. E o mundo dos livros da Ásia, a inteligência. Quem isso é só que vai mais longe. Certa vez, quando ele teve recursos financeiros, ele ousava pedir livros e prestados. E ele viajava todo o tempo. Mas ele não tinha medo de ouvir uma mão. Ele tinha medo de não aprender. Ele tinha medo de não aprender. Ele conseguiu certamente um pessoa interpretado em seu entorno. Através dos livros. E o que eu quero deixar para vocês, irmãos? Costuma ter solos nos seus entornos através das forças. Através dos livros. Porque o Espírito Santo está conosco hoje, que quer que vocês possuam pessoas dos seus entornos. na sua sabedoria, na sua mente, terá essa sabedoriação. Faça conosco. Começou conosco. Não desistam. E eu achei que há uma palavra que Deus nos chama a Deus. Porque a Deus nos chama e a Deus nos chama e a Deus nos chama E porque tudo o que o outro tem esquecido nele, em toda a palavra, e em todo o conhecimento. Tudo nós somos tem esquecido nele, da palavra no conhecimento. O apóstolo Pedro também diz assim, ao longo de sofrer a graça e o conhecimento nosso, que nos abençoe a Deus Cristo, nós temos que nessa noite não querem falar, mas para você comer, porque nele nós somos enriquecidos nele nós temos mais nós podemos mais, nós somos mais, quem lê mais, são mais que é nunca menos, então é assim vai começar um novo curso e eu gostaria de encharcar uma pessoa, de cuidar para estar assim deixando o curso, porque o pastor o nosso, o que vai estar falando vão ser dois cursos em mim então eu deixo essa palavra para vocês, em tesouro em tesouro, em tesouro aqui, aqui me delegue e viaja para as crianças, porque o que aconteceu é bastante, bastante obrigado Obrigado.